Bom galera, aqui quem fala é o Tercísio e vamos com mais um vídeo Esse é aquele vídeo que eu costumo dizer que reduz uns 3 ou 4 apoiadores no meu Apoia-se Porque é um vídeo que é 100% pautado na minha opinião, tá bom? Que é sobre a questão das adaptações O que me motivou, né? Ontem eu fiz um vídeo falando do meu RPG Que eu mandei pros meus apoiadores de Crônicas de Nárnia E uma pessoa em especial, ela foi no meu WhatsApp Então o que motivou esse vídeo é a pessoa que foi no meu WhatsApp, tá bom? Se não é você, se você mandou mensagem Eu recebo mensagem no Facebook, aqui no YouTube, tudo falando sobre essa questão da adaptação Mas o que me motivou foram as mensagens que eu recebi no WhatsApp Logo nessa manhã, alguns minutinhos atrás Então em vez de ficar respondendo, porque às vezes eu não tenho internet Aí eu não respondo, aí muitas vezes a pessoa pode ficar chateada que eu não respondi e tudo mais Então eu vou deixar registrado em vídeo o que eu penso sobre essa questão de adaptações O que que seriam isso? Você adaptar, você fazer uma série de um livro, de um jogo Você fazer um filme, você fazer uma trilogia A partir de um jogo, né? Por que que eu tô falando disso agora? Porque eu acabo de lançar pros meus apoiadores um RPG de Crônicas de Nárnia E a Netflix já anunciou que está produzindo Um RPG de Crônicas... uma série baseada em Crônicas de Nárnia Então já tem muita gente fazendo aposta Ai, vai ser ruim porque não vai respeitar a visão do autor Ai, vai ser ruim porque tem a Greta E ela vai encher de discursos Que o pessoal gosta de falar de ideologia Então eu vou falar a minha opinião Esse é um vídeo 100% pautado na opinião Ninguém precisa concordar comigo Mas é a minha opinião Eu acho que eu tenho um ponto de vista válido Esse ponto de vista, por ele não ser tão radical assim Ele não tá muito em evidência Então nas discussões, geralmente Acho que nas discussões de internet Geralmente só o lado mais radical acaba se destacando Então eu quero ter esse vídeo registrado Até pra deixar uma opinião um pouco menos Raivosa e emotiva sobre o caso Então vamos lá, né? Vamos lá tirar o elefante da sala Tarcísio, o que você pensa de adaptações? Eu acho que elas são sempre bem-vindas Sempre Mesmo quando elas ficam ruins Ai, Tarcísio, mas por que você tá falando isso? Porque, gente, não importa Qual desastroso seja uma adaptação Uma série Aquilo que veio antes, ele continua existindo Ele continua existindo Quando o Peter Jackson fez a trilogia do Senhor dos Anéis Independente de ter sido bom ou não Os livros iam continuar existindo Quando veio Hobbit, que pouca gente gostou A trilogia anterior continuou existindo E os livros anteriores continuaram existindo Quando lançaram agora a série da Amazon Muita gente gostou, muita gente não gostou Eu achei uma série muito bonita No ponto de vista estético-visual Então, eu assistiria pelo menos pelo Pelo visual Que eu achei fantástico ali Só uma tomada ali De algumas séries lá De Lothlorien e tudo Já me Me dá muitos elementos Para fazer um zilhão de aventuras de RPG Mas também Para quem não gostou Os livros continuaram existindo Ninguém pegou A trilogia original Dos livros do Tolkien E queimou A Amazon não fez nenhuma campanha para isso É da Amazon É da Amazon, né? Então, gente Quando se faz uma adaptação Ou ela vai funcionar Ou ela não vai Nos dois casos A obra original Ela continua sendo preservada Eu Escrevi muito Para sites de Música Fazendo resenhas E é algo muito parecido Com bandas Existem os fãs Que querem que a banda lance Sempre o mesmo disco E uma coisinha Que a banda parte Para algum outro estilo Ou muda um pouquinho Os caras já falam Que a banda é uma traidora Que se vendeu ao marketing Que se vendeu ao mercado E o meu argumento Nessa sessinha Sempre foi De que Não importa o que a banda lance Aquilo que ela já lançou Continua aí O Metallica lançou O Load E o Reload Que são discos Que mudaram totalmente O estilo Tem até influência De Country Music Mas até hoje Você pode digitar aqui O Lenol Do No No YouTube Ou no Spotify E você vai ter O disco inteirinho Da fase clássica Do Metallica Para ouvir Então primeiro Galera Parem de achar Que uma coisa Feita agora Ela vai Destruir aquilo Que já foi lançado Anteriormente O máximo que pode acontecer É de não ser bom Mas isso também A gente vai chegar nisso Mas o que faz Uma série ser boa Então o primeiro ponto É esse Eu sou super a favor Tem que fazer mesmo Pode ser ruim Pode ser bom Se for ruim É só eu ignorar Assistir uma vez Não gostei Deixa lá Fechadinha Não vou ver de novo E volto E volto para os originais Se for bom É mais uma possibilidade Que eu estou tendo De visitar Essa franquia Esse universo Essa saga Que eu gosto tanto O primeiro ponto É esse O segundo ponto É Gente Adaptações Elas não são feitas Para o Para o Para o fã Hardcore Tá bom Elas não são feitas Por quê? Porque tem muito 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 mais pessoas Que não são fãs Hardcore Do que fãs Hardcore O que é fã Hardcore? É aquele fã Como eu chamo Fã Hardcore Aqui dentro desse canal Quando eu falo Fã Hardcore Eu estou me referindo A Dois pontos Aquele fã Que ele é Muito apegado Com O material original Ele conhece Muito do material Original E ele acha Que Tudo tem que seguir As diretrizes Do material original Ou melhor As diretrizes Que ele acha Que o autor Deixou Sobre o material Original Não estou aqui Para discutir Esse ponto de vista Tem amigos Meus Pessoas Que eu gosto Bastante Que tem Essa visão Muito Muito Pronunciada Eu não concordo Com ela Mas como eu falei Eu não estou aqui Para discutir isso O que a gente tem Que saber É que existem Muito Muito Inúmeros Em quantidade Em número De pessoas Que provavelmente Vão pagar Por um produto Tem muito mais Pessoas Que não São fãs Hardcore Do que Pessoas Que são Fãs Hardcore Na verdade A proporção É assim Você tem Isso aqui De pessoas Que não São fãs Hardcore Para isso Aqui De pessoas Que são Fãs Hardcore Então Gente Essas adaptações Elas nunca Focam No fã Hardcore Né Elas vão Focar Em quem No grande Público Que o grande Público Ele não é De especialistas Em Star Wars Ele não é De especialistas Em Senhor dos Anéis Ele não é De especialistas Em Em Crônicas de Narnia Ai Tarcísio Mas isso quer dizer Então que você vai Imbecilizar A minha série Ou você vai Torná-la Superficial Só para agradar Público Não necessariamente Não é Superficializar Nem imbecilizar Eu acho que As adaptações Hoje Inclusive as Boas adaptações O que elas Têm feito É que elas Têm Tentado Converter A saga Para uma Linguagem Que Diz Alguma Coisa Para as Gerações Atuais É isso A gente tem Que parar De achar Que tudo Que é Moderno É um Pastiche Uma coisa Deturpada Do que foi No passado A gente tem Que parar De achar Que quem Acompanha TikTok É burro Porque quem é Inteligente Está no Twitter E no Facebook Né A gente tem A gente tem Que parar De achar Que a geração Atual Ela assiste Short De 30 Segundos Sendo que Na verdade Já passou Por isso Tá bom Não sei se Vocês sabem Mas TikTok E tal Pode ter Vídeo De qualquer Tipo De duração É Mas enfim A gente tem Que parar De achar Que essa Pessoa Que acompanha Shorts Ela é Menos Inteligente Do que Eu era Quando eu Tinha a idade Dela Na verdade Cada geração Isso não é só agora Por causa da tecnologia Tudo Mas isso é Desde que o mundo É mundo Né Cada geração Ela é diferente Da geração anterior O estilo De vida A forma Como se percebe A A passagem Do tempo A forma De interagir Entre as pessoas Sempre muda De uma geração Para outra Né E sempre vai Ser uma tentação Principalmente De uma aula Mais conservadora De achar Que antigamente Era melhor Não necessariamente A gente Achar que o Twitter Era melhor Do que o Tik Tok É uma romantização Absurda O Twitter Nunca foi legal Tá Mas no começo Você podia Não Tava lá Desde Eu lembro que eu tentei Entrar no Twitter Em 2010 Eu acho E depois de dois dias De vendo só Lixão 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 Falei Não quero mais isso Nunca mais usei Twitter Né Uhum E o que acontece Uma adaptação Olha só que interessante Na verdade Uma boa adaptação Ela é aquela Que vai dizer Muita coisa Para essa geração Atual A adaptação Ela é justamente isso Você adaptar Uma coisa Que tinha uma linguagem Que tinha uma coisa Uma forma de ser Apresentada Que já não Diz tanto Para as gerações atuais Por isso que se precisa Adaptar A partir do momento Que você fala Adaptação É isso Então se você Quer que seja Exatamente como era No passado Né Talvez essa palavra Não seja A melhor Adaptação Talvez a melhor Seja conversão Né Eu vou pegar Aquilo Da forma como ele Eu vou converter Para outra mídia E numa conversão Por exemplo Quando você tenta Converter Um CD Para MP3 Fica exatamente igual Só que vai perder Em Qualidade Só que O objetivo Da conversão Do CD Para o MP3 É tentar manter O maior número possível De características Daquele áudio Que estava no CD Né Então conversão Então gente Parem de falar Que vocês Querem adaptações Vocês querem Conversões Tá bom E aí Esse problema Da conversão Ele entra Em uma outra questão Que é que Mídias diferentes Trabalham De formas diferentes Né Outro dia Eu peguei Uma Uma Um artigo Falando Das Das mudanças Que o Peter Jackson Fez na trilogia Original Do Senhor dos Anéis E tem mais De 100 Elementos Que são Diferentes Do que estão Nos livros Né Então até mesmo Aquelas que Aparentemente São muito Fieis Tem que mudar Mais de 100 Vezes Né Então conversão Sempre É uma coisa Complicada Porque mídias Diferentes Contam histórias De formas Diferentes Contam histórias Em ritmos Diferentes Então a mesma História Contada Numa HQ Ela vai ter Um ritmo Totalmente Diferente Contada No cinema Que vai ter Um ritmo Totalmente Diferente Contado Numa Numa Animação Por exemplo Você pega aí O universo Cinematográfico Da DC Os filmes São Muito Muito Complicados Para muita Gente Inclusive Para mim Eu não gosto De 90% Dos filmes Mas as animações Os desenhos Dos personagens Da DC Eu acho 90% Eu acho Absurdamente Bom Já as séries Tem algumas Que eu acho Legal Tem outras Que eu acho Mas de maneira Geral Eu acho Que fica Naquele live Tanto fez Tanto faz Se eu assistir Eu vou me divertir Se eu não assistir Não vai me fazer falta Então a conversão Ela gera Outros problemas Mas esse vídeo É para falar De adaptação Então primeiro Primeiro não Então tem essa Questão Do De Focar Num público Da geração Atual Tá bom Então você pega Por exemplo Senhor dos Anéis Pô já vai fazer 23 anos Que Lançaram a trilogia Oficial Original Do Senhor dos Anéis Então Tem adultos Galera de 18, 19, 21, 22 Que nem eram Nascidos Quando foi lançado Então essa geração Ela não viu Essa adaptação E quando eles Verem Daqui a alguns Anos Pode ter certeza Que já vão Considerar Uma linguagem Diferente Da linguagem Natural Da geração Deles Por que? Porque a geração De hoje Ela já tem Uma outra Forma de viver Vamos por assim dizer Diferente daquela Do começo Dos 2000 Que quem estava Vivendo ali Era o pessoal Que tinha nascido Na década de 80 Na década de 90 A 90 ainda precisou Caminhar um pouquinho Então tem isso também E um exemplo disso Gente É Eu gosto de citar A série A Roda do Tempo Por que? Porque essa série É muito criticada Dentro dos Fãs hardcore Ai Mas pegaram um livro De não sei quantas Centenas de páginas E fizeram uma série De 6 episódios 7, 8 episódios E mudaram tudo Não tem nada a ver Eu quero que eu mude o nome Gente Não foi feito pra vocês Eu sinto muito em dizer isso Mas se você leu Todos os livros E tudo mais Saiba que a série Não foi destinada a você A série foi destinada pra mim Que é uma pessoa Que só Tinha ouvido falar Na Roda do Tempo Né Eu peguei pra assistir Os episódios E eu achei fantástico Né Eu caguei Porque eles mantiveram Porque não mantiveram Sabe Pra mim foi uma história Redondíssima Os personagens Foram Bem apresentados São personagens Superficiais São Mas eles são bem apresentados Depois de 3, 4 episódios Você sabe a personalidade De cada um Como cada um Provavelmente vai reagir Em cada situação Eu acho que isso Já é o suficiente Pra eu gostar De um personagem Nenhum personagem Precisa ter a profundidade De um De um personagem Do Charles Dickens Ou do Machado de Assis E E fechou um arco Né Ele começou ali No episódio 1 Ele foi indo Chegou no último episódio Ele fechou ali E se não tivesse A segunda temporada A história Ela fechou A história fechou Bacaninha Tem uma pontinha solta ali Outra ali Mas ele dá aquela sensação Pô Concluiu um arco aqui Né E E vai ter segunda temporada Gente Se teve segunda temporada Se vai ter segunda temporada É porque deu grana É porque deu grana É porque fez sucesso Tá Ninguém mantém série Por amor E aí a gente entra Na última questão Galera Para de achar Que essas grandes empresas Elas fazem coisas Por amor E também Parem de achar Que essas empresas Elas fazem coisas Por ideologia Essas empresas Cara A única ideologia Que move uma empresa grande Como Hollywood Como a Netflix Como a Amazon É A ideologia do dinheiro É Quanto que eu consigo Encher o meu bolso No maior Na maior quantidade possível No menor tempo possível Tá Então gente Não faz sentido Você achar Que Ai Essas séries Estão fazendo Porque eles querem Destruir A imagem Do homem Ai Essa série aqui Gente Ninguém Não existe isso As séries São feitas Para dar dinheiro Tá Quando eles vão Contratar Uma Uma diretora Um escritor Um roteirista A única coisa Que eles vão procurar É Esse cara Ele tem a capacidade De trazer dinheiro Com a produção dele E aí Gente O que manda É o dinheiro Na grande mídia Coloca-se algumas mensagens Por trás Aí a gente pode imaginar De duas formas Talvez Realmente Os idealizadores Eles queiram passar Uma certa mensagem E aí Só que essa mensagem Eles vão formatar Dentro De uma fórmula De sucesso Por exemplo Os filmes da Pixar Que vamos Vamos combinar Que eles sempre trazem Mensagens muito bonitas Mas eles trabalham Dentro de uma fórmula Que lá atrás Há 15 20 anos atrás Quando surgiu O Up E tudo mais Foi uma fórmula Que eles perceberam Que ela foi bem digerida Pelo público E eles mantém E eles mantém isso Gente Se não fosse a fórmula Ter se provado Tenho certeza Que eles fazem Que eles contratam Galera da contabilidade Da estatística Para fazer Gráficos Bem detalhados De cada filme Eles fazem isso Gente Faz parte deles Para eles saberem Se vai ter continuação Se eles vão fazer filmes Parecidos com aquilo Ou se eles vão ignorar aquilo Tem todo um processo Estatístico por trás E pode ter certeza Que aqueles filmes Que a gente achava Fofinho Do Up E tudo mais Quando eles chegavam Quando os números Iam chegando Para a empresa A Pixar Não pensa que a Pixar É feita por um bando De pessoas fofinhas Que ficam ali Se abraçando E cantando Los Hermanos Não galera Não Para com essa visão Romântica Do mundo Do entretenimento E do mundo Do streaming E do cinema Quando os dados De uma produção Chegam Viram números Viram estatísticas Viram tabelas Viram gráficos E o que vai determinar Se vai ter coisa parecida Se vai ter continuação Se vai ser abandonado Vai ser simplesmente O que esses gráficos Estão mostrando Tá bom A mensagem Que tem por trás O que Isso daí Galera De verdade Ele faz muito mais sentido Na nossa cabeça Do que No gráfico Que os executivos Vão estar vendo Que os investidores O cara que investiu 5 milhões Ele não vai estar Preocupado com isso Ele vai estar preocupado Com o que o gráfico Tá mostrando Olha A previsão A previsão é de que em 6 meses Esses 5 milhões De investidos Retornem pra você Como tanto Então parem de romantizar O mundo dos streamings E achar que 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 é uma Uma luta Do bem Contra o mal Não é Não é Tá bom É uma luta Do quero fazer dinheiro Contra o Não sei como fazer isso Essa é a luta Dos streamings Das coisas Tá bom É E o último ponto Que pra mim É o mais importante Que é o mais importante De longe Tá É Deixa eu ver Como é que tá o tempo Aqui Bom Quem chegou até aqui Também continua Né Ai Terciso Por que você tá fazendo Vídeos mais longos Porque eu quero Né Porque É Já tem tanto vídeo curto Por aí De maneira geral Vocês repararam Que os vídeos do Youtube Eles estão diminuindo Por quê Porque o O Youtube Ele tá O algoritmo do Youtube Ele tá privilegiando Vídeos curtos Quem faz vídeo longo Tá ficando meio Largado Gente O algoritmo nunca me ajudou Não vai ser agora Que ele vai começar Me atrapalhar Né Então Não é uma preocupação Inclusive Olha só que interessante Né De dois meses pra cá A visualização média Dos meus vídeos Aumentaram Um pouquinho Não muito assim Mas aumentaram Mesmo os vídeos Sendo É A maioria dos vídeos Com uma duração maior Do que o habitual Enfim Qual que é O ponto principal Pra mim É que Gente Olha só Quando uma coisa É lançada Quando uma coisa É escrita No papel Não importa O quão zeloso O autor Seja disso O quão Certo Ele tenha Na cabeça dele Como ele quer Que aquilo seja Visualizado Retratado Convertido Adaptado Quando chega Quando chega Para outra Pessoa A outra Pessoa Ela tem Experiências De vida Diferente Ela tem Visões De mundo Diferente Ela tem Visões Filosóficas Diferentes Ela tem Visões Religiosas Diferentes Ela tem Visões Políticas Diferentes Eu sei falar Visão Política Não gente Sempre foi Sempre A gente Sempre viveu Num mundo Em que ter Diferentes Visões Políticas Foi uma Coisa Boa Agora Que virou Uma luta Do bem Contra o mal E não é Assim Então toda Essa bagagem Que cada Pessoa Tem Ela vai Influenciar Na percepção Daquilo Que vai Ser Diferente Da Intenção Do Autor Por exemplo Meu escritor Favorito É C.S. Lewis Que é Um cara Que ele Tinha Um pensamento Religioso Cristão Conservador Muito Grande E Gente Eu não tô nem aí pra isso Sabe por quê? Porque eu não sou cristão Eu sou wicca Então Eu vou ler Não Ai mas eu Preciso aqui Eu posso muito bem Saber o que o O que o autor Tentou dizer aquilo Mas aquele texto Pode estar me Comunicando outra coisa Porque eu Enquanto uma pessoa Que não é Conservadora Cristã É impossível Que eu leia uma coisa Com o mesmo olhar Do escritor Que era conservador Cristão E isso não quer dizer Que eu vou Diminuir Ou não reconhecer As qualidades Da obra Tanto é Que o C.S. Lewis Ele é o meu Escritor favorito Não apenas por Narnia Mas de toda a produção Dele Dos livros de ficção Científica E tudo mais E Gente Isso não tem como fugir Quer ver um exemplo? Código penal O código penal Ele é escrito Para ser O mais O mais literal Possível Porque são leis Que vão reger Um país Que vão servir Para condenar Ou absorver Pessoas Então é uma coisa Absurdamente Muito mais séria Do que um livro De fantasia Ou ficção Muito mais séria Porque um livro De fantasia Você lendo Não gostou Tacou do lado Taca fogo Joga no rio E pronto Não joga no rio não Tá pelo amor de Deus Mas enfim Agora não Aqui no código penal Você está decidindo O futuro da vida De pessoas E muitas vezes Você pode estar Condenando pessoas inocentes Então é muito mais sério Sim O código penal Ele é escrito De forma a ser O mais direto possível O mais literal possível Quanto menos interpretações Você tiver sobre aquilo Melhor Ele é escrito De uma forma a ser O mais seco possível Para que a linguagem Ela seja Muito específica A cada ponto Para que não sobre nada ali E mesmo assim A mesma lei Ela é debatida A exaustão Nos tribunais Por quê? Porque mesmo uma coisa Que é feita Para que não tenha Para que tenha O mínimo de interpretação possível Para que tenha O mínimo de leituras possíveis Isso gera Toda uma discussão Sobre uma lei simples Sobre tipo A pessoa que é Pega portando Tanto, tanto, tanto Quanto de pena Qual a contravenção Que ela foi Essas coisas São coisas muito pontuais Muito práticas Isso gera discussões Isso gera discussões Que às vezes fazem Os processos Se estenderem por meses Anos Às vezes até décadas E muitas vezes A mesma lei Que é usada Para condenar alguém Ela é usada Para absorver Outra pessoa Ou a mesma pessoa Então, gente Isso acontece No campo das leis E legislação E, cara, se você acha Que isso não vai acontecer Num campo que é muito mais subjetivo Muito mais abstrato Que é muito mais dependente Da interpretação E da visão de cada um Que é o mundo da fantasia Dos livros Da ficção científica Ah, não Mas a visão do autor É essa Gente, o autor não está aqui A gente não sabe Qual seria A evolução psicológica A evolução emocional Do autor Se ele tivesse vivido As novas gerações Se ele tivesse acompanhado Os novos progressos Deixa eu ver Oh, meu Deus do céu Pronto Os novos progressos Então, gente Mesmo que Seja relativamente claro O que o autor pensava Na época Não dá para saber O que o autor Iria pensar agora Ah, mas dá sim Não, não dá, gente Não dá O mundo, ele muda Muito, muito rápido Há um ano atrás Ninguém estava falando De inteligência artificial Hoje só se fala De inteligência artificial Há um ano atrás Ninguém estava falando De Haluca Hoje você tem Quatro dossiês Haluca Então, gente É muita pretensão É muito reducionismo Do ser humano Você achar que você sabe Ou que você deduz Como uma pessoa Do passado De uma geração anterior Que infelizmente morreu Porque as pessoas morrem Iria se comportar No mundo atual Ou qual a visão Que essa pessoa teria Não tem como Não tem como Tá bom? A menos que a gente consiga Pegar todo o processo Mental da pessoa Cada neurônio Cada conexão do cérebro Daquela pessoa A gente consiga simular O cérebro daquela pessoa De uma forma virtual Aí talvez a gente consiga Chegar mais ou menos próximo De como esse cérebro Se comportaria Com certos dados atuais E ainda assim Seria só uma simulação E não a realidade E a gente sabe Que uma simulação Ela nem sempre Ela é Um retrato da realidade Então concluindo tudo Gente Tem que ter adaptação sim É muito bom Que as adaptações Elas aproveitem As possibilidades atuais Que elas entrem Dentro do ritmo atual Para mostrar Essas franquias Para as novas gerações Não vai destruir Uma franquia Por exemplo Eu assisti o Leão O Guarda-Roupa E a Feiticeira O Guarda-Roupa O Leão A Feiticeira O primeiro filme Lá da Disney Gente E eu achei E eu acho até hoje Um filme fraquíssimo E que não respeitou Não respeitou Nem um pouco A ideia do autor Porque O combate lá A batalha Do exército Do Pedro Contra o exército Da Feiticeira Branca Ela tem mais de 30 minutos De duração E no livro Ela é dois parágrafos Então vai falar pra mim Ah, mas Não, não respeitou Porque se O autor quisesse Que a batalha fosse O foco de tudo Ele teria descrito Cenas e cenas E páginas e páginas E parágrafos E parágrafos daquilo Então é isso Tem que ter adaptação Esse lance De ficar falando De deturpação Da visão do autor É de uma bobeira Sem tamanho Não porque Eu não acho Que o autor Tem uma visão Todo autor Tem uma visão Mas é que Simplesmente Isso Os grandes estúdios De produção Eles não estão Nem aí pra isso O foco Das adaptações Não é o fan hardcore Em parte Também porque O pessoal sabe Que fan hardcore É chato pra caramba Que não importa O quanto você Tente agradar O fan hardcore Você não vai Agradar o fan hardcore Então é isso Gente Esses são meus Pitacos Sobre adaptações O que é isso? É isso